A Frente Parlamentar pela Soberania Nacional Queria cumprimentá-lo em seu nome, cumprimentar todos os parlamentares Mas principalmente cumprimentar aqui todos os companheiros e companheiras Petroleiros e que vieram aqui fazer esse grande ato aqui em Brasília Para mostrar claramente a defesa da Petrobras, da soberania, do patrimônio nacional Parabéns para vocês por essa caminhada E é muito importante a gente dizer que nós estamos vivendo num governo cujo objetivo é a destruição A destruição do Brasil A destruição de tudo que nós construímos ao longo da história desse país Principalmente após a Segunda Guerra Mundial E é dessa destruição Evidentemente ele não deixaria de fora a Petrobras A Petrobras que sempre foi um símbolo do nacionalismo Que sempre foi um símbolo da defesa das riquezas do país Que sempre foi um símbolo da autonomia e da soberania nacional O objetivo dele era destruir Destruir vendendo o que ele podia vender Como ele vendeu a BR, como ele vendeu a Transpetro, como ele vendeu a Lique Gás Mas, não só isso Ele queria destruir o prestígio da empresa mais querida do Brasil Que é a Petrobras Queria destruir dolarizando o preço dos combustíveis Fazendo com que os preços chegassem ao máximo E ele fez isso Fez isso de forma a levar o povo brasileiro mais ainda em direção à miséria Fez isso aumentando o custo de vida Fez isso degradando a economia do povo Prejudicando agora quem reclama O próprio agronegócio Reclama do preço dos fertilizantes Que não consegue mais manter a sua margem de lucro Fez isso destruindo a economia nacional Mas o povo brasileiro Não é bobo O povo brasileiro continua admirando a Petrobras E se postando contra a privatização da empresa E isso é muito importante E o povo brasileiro sabe muito bem Que a responsabilidade dessa política Não é da empresa Petrobras Mas é de quem manda na Petrobras hoje Que é o presidente da república Bolsonaro Ele é o responsável por essa política que está acabando o país E o povo brasileiro está repudiando e odiando esse governo E é por isso que a gente tem a perspectiva de uma grande vitória no dia 2 de outubro Para a gente recuperar o nosso país Por isso minha gente Nós estamos vendo Eles querem agora Para resolver o problema que eles mesmos criaram Eles querem fazer com que o povo Tenha menos recursos para a educação Menos recursos para a saúde Reduziram o ICMS dos estados Agora eles inventam Um aumento Do auxílio Para os mais pobres Inventam bônus Para caminhoneiros As vésperas da eleição E ainda vem dizer que não é eleitoreiro Não sei que nome dá para isso Não sei que nome dá para isso Porque é claro Que eles só lembraram do povo brasileiro Faltando 90 dias para as eleições Durante 3 anos e meio Eles se preocuparam em fazer Com que os ricos ficassem mais ricos E os pobres mais pobres Mas nós vamos resolver isso Tenho certeza O povo brasileiro tem clareza Do que vai fazer No dia 2 de outubro E cabe a nós Petroleiros, petroleiras Trabalhadores, parlamentares Do povo brasileiro Vamos organizar Essa grande campanha Vamos organizar uma campanha Para varrer do governo Esse entulho que se instalou No Palácio do Planalto E nos ministérios Vamos limpar essa turma fora Porque nós precisamos Colocar no posto de comando O povo brasileiro E o povo brasileiro Hoje é o nosso Lula Presidente da República Vamos à luta Nós vamos ser vitoriosos Grande abraço a vocês Viva os petroleiros Viva a Petrobras Viva a Petrobras Viva a Petrobras Viva a Petrobras Viva a Petrobras